É isso aí papai! Chegamos aqui no cocô bongo, vambora em Cancun. Aguante no canal papai, dá seu like e se inscreveram os grandes. Vambora! Vambora, velho, vem, vem! Vambora! Tio papai! Vambora! Vambora, vambora! Vambora! Ave Maria! Dia que se Uche-Uria! Ei, Uriah, já vai avisar a concorrência! Você está voando cachorro, que foguete não tem rede Volto aqui da nave do meu sonho, se é de casbandida estar de olho Tem tudo bom Bora Cocobamu papai, não esquece Estamos 10 dias diretos comemorando o aniversário do homem Esqueça, 10 dias diretos Olha o Davideira aí E aí, então? Em Cancú, papai? Tô com bomba, da miséria Tô com bomba, do México 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 E agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 mortos E eu tava de boa